Ah, obrigado. Ele tá com fome. É, ele tá cheio de fome. Olha só. Ele tá mamando. Eu acho que é desse jeito. Eu não quero machucar ele. Me ajuda. Isso, isso, aqui. Você tem que segurar assim com cuidado. Vou fazer o direito? Isso, olha, você tem que bater assim, bem de leve. Eu posso segurar? Tá, segura aí. Segura. Isso, vai, vai. Nossa, você é muito alto. Eu não consigo fazer. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Legenda por Sônia Ruberti